Fala gente boa, meu nome é Leandro Lessa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mito ou verdade. Nós sempre aprendemos que a nota Mi não tem sustenido, a nota Dó não tem bemol, a nota Fá também não tem bemol e a nota Si não tem sustenido. Será que isso é mito ou verdade? Vamos ao vídeo de hoje, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e acionar as notificações, me siga lá no Instagram, Leandro Lessa Oficial e o melhor de tudo, se você quer aprender a tocar cavaquinho, eu te indico o meu curso e o link está aqui na descrição, tá? Vai lá e dá uma conferida e vamos para o vídeo! Quando eu comecei a estudar música, eu sempre ouvia todo mundo falar que a nota Mi não tem sustenido, que a nota Dó não tem bemol, que a nota Fá também não tem bemol e a nota Si não tem sustenido. E você também? Se identifica com essa história? Então hoje vamos falar desses caras. A primeira opção é o seguinte, a nota Mi tem sustenido, Leandro? Tem! Depende da situação. Por exemplo, quando você estuda a formação de acordes e você vai fazer o acorde de Lá maior, ele é formado pelas notas Lá, Dó sustenido e Mi, que é o quinto grau, né? Então se você quiser fazer um Lá com a quinta aumentada, você vai ter que subir meio tom do quinto grau, que é a nota Mi. Daí você vai chamar essa nota de Fá ou de Mi sustenido? Se você pensou que o nome é Fá, está errado, porque você não pode mudar o intervalo da fundamental com o quinto grau e você também não vai poder repetir notas na escala. No caso, já tem uma nota Fá sustenido na escala de Lá. Entenderam? A mesma coisa vai acontecer com o Dó bemol. Será que existe ou não existe? Existe sim. Se você tem um acorde de Fá maior, ele é formado pelas notas Fá, Lá, Dó. Automaticamente, se você quiser fazer um Fá com a quinta diminuta, que significa diminuído, você vai ter que descer meio tom e você vai chamar esse cara de quê? De Si? Também não. Você não pode mudar o intervalo e nem pode repetir, porque na escala de Fá já tem o Si bemol. Então, nesse caso, a quinta diminuta do Fá é Dó bemol. Olha só que coisas incríveis, hein? E o Si sustenido, Leandro? É verdade ou mito? Pois é. Na situação de formação de acorde, também existe o Si sustenido. Por exemplo, temos aqui um Sol sustenido. Se a terça do Sol é Si, eu também não posso mudar esse nome aqui nesse carinha. Sol sustenido, Si sustenido e Ré sustenido. Porque a relação de terça com o Sol é a nota Si e não a nota Dó. Que coisa, hein? E agora, para fechar esse vídeo e acabar de vez quebrar a banca, Fá bemol, isso existe? Existe. Por exemplo, se você tem um Ré maior, ele é formado pelas notas Ré, Fá sustenido e Lá. Se eu vou transformar esse cara num Ré menor, eu vou descer meio tom da terça. Nesse caso, tem duas. Virou um Ré menor. Agora, se eu estiver falando do Ré bemol menor, eu tenho um Ré bemol maior, que a terça maior dele vai ser a nota Fá. Então, automaticamente, eu vou ter que descer meio tom da nota Fá. E eu vou virar... Esse cara vai virar um Fá bemol. Porque a terça menor do Ré bemol é a nota Fá bemol, e não a nota Mi. Beleza, gente? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, você precisa urgentemente aprender formação de acorde. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, de acionar o sino das notificações, de me seguir lá no Instagram. E, o melhor, se você quer aprender cavaquinho, se você não entendeu nada desse assunto de formação de acorde, eu te indico a dar uma olhada no meu curso. O link está lá na descrição. Não esquece, hein? Tchau, tchau.